Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos! Se você for novo ou nova por aqui, aproveita, se inscreva aqui no canal e ative a notificação para o sininho tocar para você toda vez que for postado um vídeo novo. Assim, você não perde nada do que acontece por aqui, ok? Bem, pessoal, hoje eu trouxe uma decoração também muito fácil de fazer, tá? É Irmã Gêmeas, é muito facinho de fazer. Eu esmaltei as cinco unhas do disco para que vocês tenham uma noção de como que vai ficar essa unha, essa decoração, melhor dizendo, na unha. Eu usei esse esmalte aqui que eu nem sei mais a marca dele, gente, Glimmers World, tá? É um esmalte com glitter. Mas eu vou falar aqui uma coisa para vocês, se vocês não gostam de glitter, não gostam de brilho, escolha um outro esmalte qualquer, branquinho ou melhor, que seja bem clarinho para que a decoração destaque bem. Como eu disse para vocês, é Gêmeas, tá? Mas, sempre falo, depende aí do seu estilo. Se você quiser fazer em todas as unhas, não tem problema, ok? Então, como eu já falei para vocês, eu esmaltei todas as unhas com esse esmalte aqui, tá? Eu acho ele muito bonito, gente, muito lindo. O glitter dele é muito bonito. Então, agora, nós vamos começar a fazer a decoração, mas nós vamos usar a tinta de tecido, tá bom? Nesta unha aqui, eu desenhei, é um cacto, tá, gente? Né? Eu acho que tá dando para vocês verem aí, né? O cacto maior, eu fiz com o esmalte vermelho. Mas, nessa unha aqui, eu vou fazer ele de azul, tá? Eu escolhi a tinta de tecido, porque, nesse caso, dessa decoração aqui, é melhor usar a tinta de tecido, tá? Então, eu vou usar a tinta, é, Acrilex, eu vou usar essa tinta azul, ok? É, eu não vou nem usar pires dessa vez, tá, gente? Porque é muito fácil de fazer, tá bom? É importante que o pincel esteja bem limpinho, tá? Então, eu vou molhar aqui o pincel na tinta. Eu vou virar aqui para mim, ó, porque senão eu não consigo, tá? E vou fazer esse cacto maior aqui, ó. Eu vou fazer ele azul. Vem até o pezinho aqui da unha, tá? Agora, a gente vai fazer aqui, ó, uma parte arredondadinha dele. Eu vou engrossar um pouquinho o pé dele, porque o cacto, ele tem essa parte aqui, ó, é grossinha mesmo. Então, eu vou engrossar ele aqui, tá? Muito bem, agora eu vou lavar o pincel aqui na água, tirar esta cor, né? Porque agora nós vamos mudar de cor, tá bom? Agora, eu vou pegar este vermelho tomate aqui da Acrilex também. Eu nem vou colocar no pires, porque não há necessidade, para vocês verem que é uma decoração fácil e rápida para fazer. Agora, eu vou fazer um outro aqui, ó, vermelho, tá? O tamanho, né, que vocês vão fazer esse desenho, depende do tamanho da sua unha. Agora, eu vou pegar este esmalte cenoura, tá? Aqui. Também vou usar a tinta que está lá na tampinha. E eu vou fazer aqui, de novo, também, desse lado aqui, um outro cacto aqui. Pode descer, misturar as tintas, que não tem problema. Misturar as cores, né? Não tem problema, tá? Muito bem. Agora, a gente vai esperar dar uma secadinha. Muito bem, pessoal. Eu já esperei dar uma secadinha aqui na nossa tinta. Agora, eu vou pegar a tinta preta, tá? Vou pegar aqui da tampinha mesmo e vou fazer os espininhos, sabe? Aqueles espinhos que tem, que o cacto tem, que machuca a mão da gente. Então, eu vou fazer ele aqui, ó. Bem delicadamente. Você vai fazendo risquinhos. Com um pincelzinho bem fininho aí, que você tiver. Nesse azul aqui, nós vamos fazer dentro também. O cacto, né? Ele tem aqueles espininhos até no pezinho dele. Então, nós vamos fazer aqui também, tá? Ok? Agora, eu vou colocar o pincel aqui na água. Gente, terminou de usar o pincel, ó, com tinta? Coloca na água, tá? Pra cerdas do pincel não secar. Assim, o pincel dura mais tempo, tá bom? Bom, agora, o que que tá faltando aqui? Eu vou pegar aqui um top coat. Eu vou passar aqui na unha, tá? Você vai passar em todas as unhas. Torna a lembrar vocês, e se vocês não gostam de brilho, escolha um outro esmalte, tá? Essa decoração fica legal com uma esmaltação de fundo clarinha, tá bom? Prontinho, pessoal. Esse daqui é o resultado final da nossa decoração de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça, deixa o seu like, o seu comentário, que é muito importante aqui pro nosso canal, ok? Não se esqueça, pessoal, das nossas lives, ok? Que começa às 7 horas da noite, e eu fico ao vivo com vocês até mais ou menos umas 8, 8 e pouquinho, tá bom? Todos vocês aí estão convidados, tá bom? A gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau.